Oi, tudo bem? Eu vim apresentar um pouquinho do projeto Nós da Arte. O Nós da Arte é um projeto de ensino do IFMG Campo Sabará, que é coordenado pelos professores Gelka Barros, Felipe Bravin e Ricardo Machado. É um lugar de aprendizado, onde produzimos e refletimos sobre a arte. Nosso intuito é criar um espaço em que os alunos possam expressar e compartilhar seus pensamentos em diversas linguagens. Já possuímos um Instagram, Nós da Arte e SMG, e nele postamos nossa produção artística e cultural. Aqui uns exemplos. Já temos postos do cinema, poesia, colagens e pintura. Quer conhecer um pouco mais do projeto? Na Semana de Ciência e Tecnologia, iremos apresentar o Nós da Arte. Confira!